Oi Libreto, bem-vindo a esse vídeo para profissionais do RH. Você é profissional do RH ou trabalha em uma empresa que tem funcionários surdos? As práticas de Libras que você vai aprender nesse vídeo vai te auxiliar na comunicação com os surdos sobre esses assuntos abordados pelo RH, tanto se você for um profissional do RH ou tanto se você for um funcionário de outro setor, mas que pode aprender Libras para ajudar nessa comunicação aí no lugar que você trabalha. Eu sou a professora Aninha e você está na Academia de Libras e vamos de mãos a Libras comigo? Vamos começar te sinalizando justamente esse termo RH, recursos humanos. Muitas pessoas perguntam, e agora professora Aninha, qual que é o sinal de recursos humanos? Recursos humanos é muito conhecido por RH e o sinal em Libras será justamente esse, o sinal da letra R e o sinal da letra H do alfabeto da Libras. Então você vai fazer dessa forma, a letra R é desse jeitinho aqui, o R, e o H é dessa forma com esse movimento, RH. E se você quiser falar que você é um profissional do RH, que você trabalha no RH, profissional de recursos humanos, você pode sinalizar também o sinal de profissional. Ou até mesmo quando você for utilizar alguma conversa, alguma comunicação, que você vai falar, Ah, isso é para algum profissional, alguma coisa do tipo, qual que é o sinal de profissional em Libras? Sinal de profissional vai ser dessa forma, você vai fechar a sua mão, uma mão, a mão de base, a mão de apoio, fechada. E a outra mão é o dedo polegar aqui, ó, e fazendo esse movimento circular. Esse aqui é o sinal de profissional. Então quando você quiser falar, ah, os profissionais da empresa, é esse sinal aqui, ó, profissional, profissionais. Ou então você pode falar que você é, sou profissional do RH, certo? Então já fica também para você uma dica de quando você quiser se apresentar, quiser fazer a sua apresentação para algum surdo, de repente que tenha chegado aí na sua empresa, que vai começar a trabalhar aí, você vai fazer que você é profissional do RH, certo? E qual que é o sinal de funcionário? Sinal de funcionário em Libras, porque você vai falar, ah, estamos contratando funcionários, coisas do tipo, se quiser se comunicar, falar com o surdo sobre funcionários. Sinal de funcionário em Libras é assim, ó, esse movimento, aqui ó, sua mão desse jeitinho, esse movimento aqui do lado da boca, ó, funcionário. Funcionário assim, ou tem uma variação assim, ó, funcionário, também dessa forma. Mas essa variação, ela não vai mudar o sentido, o significado da sua comunicação. Então, sinal de funcionário ou funcionário. E a gente vai utilizar aqui a técnica da assimilação que eu amo. A técnica da assimilação, ela é maravilhosa, que nos ajuda a memorizar os sinais e não esquecer no dia seguinte. E o sinal de funcionário, para a gente memorizar, para não esquecer, vamos fazer uma assimilação aqui de brincadeira, tá? Uma assimilação divertida, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, funcionários, funcionários da empresa geralmente não trabalham. Os funcionários só ficam, ó, conversando, papeando, conversam muito. Ah, funcionário não trabalha não, ó, só conversa. Esse sinal de funcionário é a técnica da assimilação, para a gente memorizar. E eu tenho certeza que com essa assimilação e com essa brincadeira, desse jeito dinâmico, você não vai esquecer esse sinal de funcionário nunca mais. Então, quando precisar sinalizar, esquecer o sinal, lembra da assimilação, que o sinal vai surgir aí na ponta dos seus dedos. Então, sinal de funcionário, beleza? E olha só, todas as áreas a gente tem dentro do nosso curso completo, profissionais de todos os setores, de todas as áreas que vocês imaginam. Aqui na Academia de Libras, dentro do nosso curso completo, a gente recebe alunos que é comissário de bordo, alunos que são professores da área da saúde, e principalmente muitos profissionais que estão procurando a Academia de Libras, que são profissionais do RH, dos recursos humanos, para conseguir se comunicar e fazer um bom atendimento, fazer até uma admissão, uma reunião, uma comunicação com funcionários surdos dentro das empresas. E quando você quiser falar chefia, a direção, o diretor da empresa, os chefes falaram alguma coisa, qual que é o sinal de chefia, de chefe, de direção? Nós vamos utilizar esse sinal aqui, ó. É a configuração de mão da letra R do alfabeto da Libras, assim ó, chefe. Com uma expressão facial mais, né, mais forte, mais impondo alguma coisa, então ó, chefe, os chefes, os diretores, então é esse sinal aqui. Também é muito utilizado esse sinal para falar senhor, tanto senhor, alguma pessoa, que está aqui um senhor ou uma senhora, que a gente direciona, quanto até mesmo para utilizar quando nós vamos falar do senhor, senhor Deus. É só fazer o sinal para cima, direcionado para cima, que está relacionado a senhor Deus. Quando a gente fala, ai meu senhor, alguma coisa do tipo, é esse sinal. Mas aqui, dependendo do contexto da sua comunicação, se é uma comunicação, falando dentro da empresa e tal, chefe, então chefia, chefe. E o sinal de direção, de diretor, pode ser esse, mas também pode ser esse aqui, ó, diretor. É a letra D do alfabeto da Libras. De cima para baixo aqui, ó, direção, diretor. Certo? Fica a dica aí para você também, uma variação da sinalização. Vamos aprender um sinal e fazer uma frase em Libras aqui também? Um sinal muito bacana e uma frase. Mas antes, aproveita para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Aprender Libras é muito gostoso, não é? Me deixa muito feliz também ver que você está aqui, está preocupado com a inclusão social, querendo ajudar o próximo, querendo aprender Libras. Então aproveita, deixa seu like aqui, até para esse vídeo poder se espalhar e chegar até outras pessoas para aprender sinais em Libras e ajudar outros surdos por aí também. Então, os sinais que você está aprendendo aqui vai aumentar o seu vocabulário, a sua comunicação em Libras. Mas se você quiser aprender a se comunicar muito mais, se inscreve no canal, porque aqui a gente tem aulas ao vivo, gratuitas, toda semana. Então se inscreve, ativa o sininho de notificação para você já participar da próxima aula ao vivo comigo, tá bom? E agora vamos sinalizar aqui, aprender a fazer um sinal e uma frase. O sinal de salário, qual que é o sinal salário? Ah, esse é um sinal importante, né? Um dos melhores aí. Sinal de salário, também pode ser utilizado para o sinal de pagamento, remuneração. Então olha só, o seu salário, ou o seu pagamento, ou a sua remuneração. Como que a gente vai utilizar? Vai fazer dessa forma, é essa configuração de mão, tocando aqui, ó, salário. Esse aqui é o sinal de salário, pagamento, remuneração, tá bom? Com o que a gente assimila? A técnica da assimilação, a gente assimila com pegar o dinheiro e colocar na camisa, no bolso da camisa. Antigamente, pagamentos não eram feitos, né, por contas bancárias e tal, era no dinheiro. E as pessoas pegavam o dinheiro e colocavam assim, ó, no bolso da camisa. Então esse aqui é o sinal de pagamento de salário, de remuneração. E uma frase muito comum, que com certeza você vai utilizar aí, se você for profissional do RH, um exemplo, dia 10, fazemos o pagamento do salário. Dia 10, fazemos o pagamento do salário. Essa frase eu coloquei aqui pra te explicar, porque é muito bacana, porque olha só. Dia 10, fazemos o pagamento do salário. Professor Aninha, você disse que o sinal de pagamento é esse aqui. E o sinal de salário é esse aqui. Então em uma frase como essa, como que ficaria em libras? Dia 10, pagamento de salário? Não, não iria sair dessa forma. O sinal de pagamento é esse mesmo sinal. Aqui quando nós estamos falando no sentido do salário. Por um exemplo, ah, já já vai cair o seu pagamento, já já eu faço o seu pagamento, que seria o pagamento do salário. Quando nós vamos falar de pagamento de pagar algo, aí o sinal é esse aqui, ó. Pagamento de pagar. Ah, daqui a pouquinho eu vou lá e faço o pagamento. Ou seja, pego o dinheiro e pago. Então fica essa dica aí. Em uma frase como essa, então, dia 10, vamos fazer o pagamento do seu salário. Como que você pode dizer isso pra uma pessoa surda? Dia, sinal de dia, letra D do alfabeto da libras. Tocando aqui a têmpora. Dia 10, pagamos salário. Pagamento do salário. E se for um outro dia, você pode sinalizar outro dia também. Dia 7, dia 1º, dia 5. Pagamos a remuneração, o salário. Tá bom? Então fica essa dica super importante pra você enriquecer a sua libras aí. Vamos aprender aqui a sinalizar mais alguns sinais muito utilizados nesse meio de recursos humanos, departamento pessoal, enfim. Que é o sinal de entrevista. Sempre vai ter, ah, eu vou marcar, vou agendar uma entrevista com você. Você vem pra entrevista, né? Então o sinal de entrevista é esse aqui, ó. Entrevista. Essa configuração de mão é a letra A do alfabeto da libras. Entrevista. Olha só, tem uma variação de um sinal que entrevista você também pode fazer, ver esse sinal aqui, ó, de entrevista. Mas esse sinal aqui de entrevista significa aquela entrevista do microfone. Ah, eu vou fazer uma entrevista pra você. Alguém que vai entrevistar um famoso que fala no microfone e depois a outra pessoa fala. Mas no caso de entrevista dentro da empresa, que é uma reunião, a gente faz esse sinal aqui, ó. Entrevista. Ou seja, eu falo, você fala. Eu falo, você fala. Essa troca. Então a configuração de mão desse jeitinho e esse movimento, sinal de entrevista. E depois a entrevista, às vezes, acaba tendo também treinamento. Ah, você vai participar de um treinamento. Como que a gente pode fazer a sinalização de treinamento? Treinamento, você pode utilizar esse sinal aqui, ó. Treinamento. Essa configuração de mão. Tocando aqui o dorso da mão. Sinal de treinamento. Então depois você, treinamento. Ou seja, prática, treinar. Também pode ser feito aqui no braço, ó. Treinamento aqui na lateral do braço. E se for o tipo de um cursinho, você pode fazer o sinal de curso. Que é a letra C do alfabeto da Libras. Tocando aqui também o dorso da mão. Curso. Então treinamento ou treinamento e curso. E muitas pessoas, quando chegam até uma entrevista, elas vão falar que estão desempregadas, né? Qual que é o sinal de desempregado? Sinal de desempregado. Se um surdo chegar, então, em você, numa entrevista e fizer esse sinal aqui, significa que ele está dizendo que ele está desempregado. Essa posição da mão. Tocando aqui o nosso tórax, assim, ó. Desempregado. Se você trabalha com atendimento ao público e também quiser saber como atender clientes surdos, praticar Libras. Às vezes aí no seu mercado de trabalho, com outros itens que a gente tem aqui no canal, ensinando Libras, você pode digitar aqui, ó. Academia de Libras. Atendimento ao público. Que tem um vídeo muito bacana pra você, com muitas práticas, que com certeza você vai utilizar aí no seu dia a dia. E se você for dar uma boa notícia pra um surdo que você fez uma entrevista, que ele vai ser admitido, qual será o sinal de admissão? Sinal de admissão, você vai fazer dessa forma, ó. Admitir. Esse movimento, mão fechada, e depois você vai abrir esses três dedos. O polegar, o indicador e o dedo do meio. Dessa forma. Então, admissão. Olha só. Admissão. Então, vamos fazer o processo aqui da admissão. Sinal de admitir. E se por um acaso, algum motivo, você precisa falar com um surdo sobre algum tipo de afastamento, de licença, é esse sinal aqui. Então, quando você quiser falar, ah, você vai ficar de licença, maternidade, ou você vai ficar afastado por algum motivo, é esse sinal, ó. Afastamento. Tanto para licença, tanto para algum tipo de afastamento da empresa. Pode ser feito aqui ou aqui. Dessa forma. Significa realmente, olha só, afastar. E o sinal de empresa é uma mão aqui, e a outra com a letra E do alfabeto da Libras, nesse movimento circular. Empresa. A gente assimila esse sinal aqui de empresa com o teto da empresa, e aqui abaixo, as pessoas, ó, andando e circulando, fazendo acontecer o que tem que ser feito dentro das empresas. Então, sinal de empresa. E também uma coisa muito usual são os tipos de benefícios, né? Você precisa falar sobre, ah, os benefícios que você vai ter trabalhando nessa empresa. Então, vamos conhecer aqui o sinal de benefício e os sinais de alguns benefícios que você pode utilizar com o surdo durante uma conversa também aí no RH. Antes da gente conhecer esses sinais, esses benefícios, olha só. Nós temos muitos alunos dentro do nosso curso completo de Libras que estão aprendendo Libras para se comunicar com colegas de trabalho. E imagina, em reuniões importantes das falas da diretoria e o colaborador surdo lá, né? Tentando se comunicar ou participando, ficando de fora, né? Porque não consegue entender o que está sendo falado. E, de repente, tem pessoas que sabem Libras dentro da empresa e que conseguem interpretar a fala da direção para esse colaborador surdo. Então, tem muitos alunos aqui na Academia de Libras que se destacaram profissionalmente e tiveram promoções, encargos por saber Libras, tá? Então, fica aí uma dica aí para vocês também. E agora, qual que é o sinal de benefícios e alguns tipos de benefícios em Libras? Para sinalizar benefício, nós vamos fazer dessa forma. É a letra B do alfabeto da Libras. Assim, ó, benefício. O que significa benefício? A letra B. E também, ó, de distribuir, de divulgar. E como geralmente os benefícios, eles são através de cartões, né? Cartões de benefício, a gente faz o sinal de cartão de benefício. E que cartão é esse? Então, pode ser um cartão. Cartão alimentação. E esse sinal de cartão alimentação, ele tanto serve para cartão alimentação, tanto para cartão refeição, quanto para cartão de mercado também, que é de alimentação. Então, para diferenciar, às vezes, alimentação ou refeição, que na Libras tem o mesmo sinal, é importante fazer esse movimento do lábio. Cartão alimentação ou cartão refeição. Esse movimento dos lábios. ou fazer também a datilologia, alimentação, para diferenciar do sinal também de refeição. Fazer a datilologia da Libras, se você precisa deixar claro sobre dois cartões diferentes, tá bom? E um outro cartão importante é o vale-transporte, que a gente vai fazer o sinal de cartão. E o que seria esse cartão de transporte? Cartão de ônibus ou então cartão de trem ou então cartão de metrô, que é o vale-transporte. Então, na hora de fazer o sinal de vale-transporte, você pode fazer o sinal de cartão e especificar de ônibus ou de metrô, certo? Fica mais uma dica para a sua comunicação em Libras, que com certeza vai ser um sucesso quando você tiver um surdo aí para sinalizar, para se comunicar. Libretos, esses sinais básicos podem te ajudar a começar no mundo da Libras, mas se você quiser ir mais a fundo na Libras, se comunicar e até quem sabe se tornar um intérprete de Libras. Vale ressaltar que a Libras é muito mais rica. E se você deseja aprender de uma forma mais completa, mais precisa, conheça o nosso curso completo da Academia de Libras. Eu vou deixar o link da nossa escola aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar por aqui. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com o mundo. Me siga nas redes sociais arroba Academia de Libras e até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau.